Vai começar agora o programa do candidato que defende o trabalhador. O Everton é filho de uma professora evangélica e de um técnico agrícola que conseguiu se formar em direito aos 70 anos. Nasceu em Imperatriz e ainda criança, mudou-se para o bairro do São Cristóvão, em São Luís. Lá na nossa rua, onde a gente morava, no São Cristóvão, era sempre aquele movimento de amigos. Que é o bairro de São Cristóvão. Aqui é onde começou tudo. Aqui por trás, onde nós morávamos e constituímos realmente muitos amigos. Com 11 anos ele fazia a abertura oficial de comício. Corajoso, tá? Como é que pode um homem desse tamanho? Já participa, já dizendo a sua identidade. Nunca pulou o muro ele. Nunca. Ele sempre dizia assim, eu vou até o final. Foi dirigente de entidades como UMS, UBIS e UNE. Defendeu causas sociais, foi secretário de Jackson Lago e se elegeu deputado federal. Cargo que exerceu defendendo os direitos dos trabalhadores. Quem paga mais imposto de renda nesse país é justamente o menor. Esse menor trabalhador é o que está sendo assaltado pela política de juros. Por três anos consecutivos, o Everton esteve na lista dos 100 mais influentes do Congresso Nacional. Este ano, foi escolhido o segundo melhor deputado federal do Brasil. O Everton foi o líder do PDT e hoje é o líder de todos os partidos de oposição ao Temer. Agora o Everton é candidato a senador para seguir lutando com Flávio Dino por um Maranhão melhor. O Everton 123 é o voto do trabalhador.